Sábado, 16 de março, por volta das 17h, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram na PR-280, no trevo de acesso ao município de Mariópolis, para atender a este acidente. Colidiram um Gol e um Fiesta. Somente a passageira do Fiesta foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Estadual também atendeu a ocorrência.